Boa noite a todos. Camilota, eu falhei na missão do suau o suvaco, não consegui. Acontece, acontece, tá tudo bem. Uma galera pediu pra eu preparar alguma coisa pra falar, mas eu sou muito desorganizado, então eu não preparei nada. Agradecer ao meu pai, à minha mãe, os meus maiores incentivadores. É por vocês, eu amo muito vocês que estão me vendo agora. Ana Beatriz, minha namorada, minha noiva, minha futura esposa, que tá comigo há, sei lá, nove anos, desde que eu entrei na faculdade. Eu não acabei a faculdade, ela tá ali ainda. E, mano, é incrível ver tantas pessoas que eu assisti, admiro e acompanhei, vindo falar comigo. Salve pra galera do Rio, que veio pra cá, meus parceiros, só maluco. E é isso, não sei mais o que falar, uma boa noite pra todos. Eu tô com fome também, Camilota. Vamos, abraço. Tamo junto. Vamos!